Desde que está no clube, nesta edição olhamos para a situação do Sporting, com um antigo candidato à presidência, José Maria Ricciardi. É o nosso convidado numa altura em que já foi concluído o empréstimo obrigacionista em Alvalade. Boa noite, bem-vindo José Maria Ricciardi. Boa noite, bem-vindo. Prazer em estar aqui convosco, Sara e Pedro. Obrigada. Vamos olhar então para este momento que o Sporting atravessa, porque apesar dos resultados desportivos que têm sido bons, desde que se deu a estreia de Marcel Kaiser, temos também a conclusão do empréstimo obrigacionista. O Sporting conseguiu arrecadar mais de 26 milhões de euros. Mas o José Maria Ricciardi tornou pública a sua decisão de não subscrever as obrigações por não confiar nesta direção. Foi a razão que na altura também tornou pública. Enfim, esse pessimismo que tem é apenas espírito de mau perdedor. Não, não é. Eu já disse, tive a oportunidade de dizer várias vezes que os sócios decidiram dirigir esta direção e eu respeito, democraticamente e humildemente, mas não muda a minha opinião. E agradeço-a-se com a oportunidade de me dar. Tentarei ser o mais sintético possível para explicar o seguinte. Em relação ao empréstimo obrigacionista, que aliás foi alvo de grandes ataques, dizendo que havia, primeiro, uma forma cobarde. Desculpem este termo forte. Porquê cobarde? Porque se disseram que havia traidores no Sporting, que estavam a tentar executar o empréstimo obrigacionista, etc. Não dizendo nomes, a própria direção me disse isto. Mas depois, em off, os jornalistas disseram-me várias vezes, e eu, enfim, sei que aqueles que me falaram disso são pessoas da minha pessoa. Estou que estava a ser avisado. Que se passava a, quer dizer, em off, o nome da minha pessoa. Portanto, cobardemente não assumiram e tentaram pôr o meu nome de uma forma indireta através de conversas em off. Eu quero dizer que, e já vamos ao empréstimo obrigacionista, serei muito rápido, que eu não levo lições de Sportingismo de ninguém. Não estou a dizer que sou mais Sportingista que outra pessoa qualquer, mas também não sou amigo. E apesar de achar que esta direção é incompetente, e já vou explicar porquê, e já o disse várias vezes, eu era incapaz, em que circunstância fosse, de prejudicar o Sporting Clube de Portugal. E, portanto, acho uma ofensa pessoal, mesmo em off, tentar-se passar a ideia que eu estava a boicotar o empréstimo de uma obrigacionista. E, além disso, por isso é que eu acho que eu fico um pouquinho espantado, mesmo com algum jornalismo espantoso, como é que isto não é filtrado. E eu vou explicar porquê. Primeiro, esta emissão de obrigações não foi um sucesso. Foi um insucesso. Porque a emissão era de 30 milhões, e foram colocados, depois de retificações, cerca de 25 milhões e tal. Portanto, foi a primeira vez na história do Sporting, ou de qualquer clube de futebol português, em que uma emissão não foi totalmente colocada. Na anterior, que se passou em maio de 2015, que eu, por acaso, nessa altura, presidindo a um dos bancos que assessorou essa emissão, em conjunto com o BCP Investimentos e o ESI, procura, para a anterior, foi de mais de 75 milhões de euros. E, portanto, a oferta eram 30. Portanto, a procura foi cerca de 2,57 vezes a oferta. Mas, entretanto, a situação no Sporting... Mas já vamos, mas, ó Sara, mas está a tocar num ponto fundamental. Já vamos à situação... Não, a situação mudou e ajudaram a justificar, eventualmente, a decisão... Primeiro, não foi sucesso nenhum. Primeiro ponto. Não sou a ficar a achar que é um sucesso colocar uma obra... Não consegui colocar o preço de uma obra-visualista. Seja eu qual for, não é. Segundo, foi um peditório nacional aos sócios do Sporting. Não foi uma operação financeira de investidores. E eu percebo que os sócios, e agradeço, tenham sido extraordinariamente generosos e tenham ajudado o Sporting. Mas, quer dizer, não é assim que se resolvem os problemas de uma sociedade, seja ela qual for, com peditórios. Quer dizer, não é para isso que as pessoas são eleitas. E depois, quero lhe dizer o seguinte, quer dizer, de facto, você tem razão quando diz que a situação não é a mesma. Mas o que eu critico, e critiquei na campanha, não vamos voltar à campanha, mas critiquei depois, já depois do doutor Federico Varandas ter sido eleito, é que eu, durante a campanha, disse que a situação da SAD era extremamente difícil. E toda a gente me veio dizer que eu era um catastrofista, um catastrofista, que eu exagerava, que eu até inclusive mentia na situação do Sporting. Começando pelo doutor Torres Pereira, que foi o presidente da Comissão de Gestão do Sporting, que chegou a afirmar isso, que estava tudo, lindamente, e tudo sob controle. E depois, a seguir, o doutor Federico Varandas, quando se falava dos problemas financeiros, dizia que era para o lado, que isto são termos dele, para o lado que ele dormia melhor. Bom, e eu, vou só aqui pegar, uma passagem rápida, do prospecto, que a CMV, na altura em que foi posta, esta emissão, que falamos, foi colocada, este último empréstimo, obriga-se, este último empréstimo, diz assim, existe um desequilíbrio financeiro e económico, sendo o passivo corrente, superior, ou ativo corrente, em cerca de 137 bilhões, a 30 de setembro de 2018, o que pode condicionar a atividade do Sporting SAD, e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. O que é que isto quer dizer, em termos mais correntes? É que o Sporting tem um buraco de tesouraria, porque os passivos correntes, são os compromissos a curto prazo, e os ativos correntes, é se fossem quiser a caixa. Portanto, o Sporting tem um buraco de 137 bilhões de euros. E, portanto, eu tive o cuidado de explicar, que o doutor Federico Varandas, não era o culpado desta situação, mas é culpado de a ter desvalorizado, e de ter dito, que era para o lado da economia melhor, e que não havia problema nenhum. E agora... Ele teve apenas um mês e meio para preparar esse investimento. Mas é que ele veio dizer, depois das minhas observações, que era para o lado que ele dormia melhor, não havia problema nenhum, estou mesmo a terminar. E, há um facto indiscutível, eu há pouco tempo disse, isto era o pior ano, um dos piores anos de sempre do Sporting. Então, em que é que ficamos? É para o lado que ele dorme melhor, ou para o lado que é um dos piores anos do Sporting? E, portanto, já agora, e ao Pedro, só para terminar, eu não só, não aceito este tipo de insinuações cobardes sobre o meu comportamento, porque era incapaz de prejudicar o Sporting. Como, além disso, é patético, e é a parte que eu tinha-vos falado, que eu acho que as pessoas não podem, quer dizer, as pessoas têm que filtrar o que as pessoas dizem. Ou seja, eu, os bancos não colaboraram na colocação da emissão. Foi o que foi dito pela geração do Sporting. Portanto, eu mando na caixa de salão de depósitos, mando no BCP, mando no... Mas o José Maria de Chávez já tinha dito noutras entrevistas que nunca prejudicaria o Sporting e que era incapaz de fazer mal ao clube. Mas não considera que estas dúvidas que têm vindo a levantar-se sobre a nova direcção, enfim, que está em funções há menos de três meses, podem, de facto, ser aqui um grande efeito negativo no clube? Não. Não, porque eu não as fiz agora. Fiz na altura da campanha. Portanto, sempre disse e continuo a afirmar que esta direcção não tem qualquer solução financeira para o Sporting. O Sporting está numa situação financeira muito complicada e ele não reconhece. Nomeadamente, a auditoria forense que foi feita às contas da anterior direcção. Esta situação financeira não sejam muito complicadas e, portanto, pergunto-lhe se não são precipitadas e arriscadas até essas críticas à atual direcção. Não são, porque não vale a pena. Tentar esconder a realidade fingindo que ela é outra realidade adiando os problemas e mentindo aos sócios não acho que seja uma solução. E, aliás, quero dizer, conforme a Sara tinha dito, que, de facto, esportivamente, o Sporting está a correr muito bem. E eu, dou a palma... A mão à palmatória. A mão à palmatória. Reconhecendo que a escolha deste treinador, que era um treinador supostamente sem currículo, foi uma boa escolha e que está a correr bem e que este treinador parece um ótimo treinador. E os jogadores de Sporting estão a jogar muito melhor. Porque, pelos vistos, havia um problema de confiança pelo treinador José Peseiro, entre os jogadores e o treinador. E, de facto, o Sporting está muito melhor para a alegria minha e de todos os Sportingistas. Mas, quer dizer, mas isto, esta situação que é muito positiva pode continuar a ser posta em causa por a incompetência desta direcção que não resolveu a... Não foi ela que criou os problemas. José Maria Dichardo, então, que soluções é que, neste momento, propunha para que esta situação acontecesse, para que esta reestruturação financeira do Sporting também pudesse avançar um pouco mais depressa? A capacidade para resolver que não reconheça esta direcção. Portanto, continua a dizer o mesmo. Olha, em dezembro o Sporting tem que pagar 40 milhões de euros aos bancos. Não vai conseguir, portanto, vai também tentar atrasar isso. O Sporting tem mais de 50 milhões de euros de atraso a fornecedores desde o princípio de 2018. Não paga nem prestações a jogadores, prestações de compras de jogadores atrasadas, nem a empresários, nem caterings, nem... Se fosse presidente do Sporting, estaria já, por exemplo... O Sporting está numa situação de incumprimento permanente. José Maria Dichardo, estaria já, por exemplo, se fosse presidente do Sporting a tratar de um emagrecimento do plantel da equipa de futebol? Não, não gostaria de arranjar uma situação financeira que não é esta. Isto não é nada. Isto é exigir o clube. Desculpe o termo em inglês, exigir o jogo. Não é possível. O Sporting... O Dr. Bruno Carvalho deixou um conjunto de custos no Sporting, na SAD e no clube, de superiores a 100 milhões de euros, para o qual o Sporting não tem receitas nesta estrutura. Mas acha que esta questão, por exemplo, do emagrecimento do plantel vai colocar-se mais cedo ou mais tarde? O Sporting vai ter de vender jogadores? Mas isso, então, é a balanização do Sporting. Já agora dá-se uma comentária. Se o Sporting começar a vender jogadores, começará a descer lentamente de nível, será ultrapassado pelo Sporting de Braga e será a sua balanização. Por isso é que eu, na campanha, tive o cuidado de dizer várias vezes. Porque as pessoas diziam assim, não, isto é o que é importante é discutir o futebol e tal. Não, não, só há futebol com dinheiro. Só há futebol com dinheiro, com investimento, com investidores. José Maria Richardi, o senhor assume-se como oposição a esta direcção. Em que circunstâncias é que poderá reconsiderar um apoio a Frederico Varandas? Não, não, não reconsidero pelo seguinte. Primeiro, eu não, o doutor Frederico Varandas tem-me ofendido profundamente. Tentar pôr em off nos jornais que sou eu que anda bom e que está empréstimos obrigacionistas, para mim é irreconciliável. E eu não tenho nestes aspectos hipócristas. O senhor não lhe reconhece capacidade. Mas é por essa questão em concreto essa informação que diz que foi dita em off a jornais porque de facto houve uma informação que saiu para os jornais e que se calhar também convém esclarecer porque chegou a ser noticiado que foi Pedro Ventaneira, amigo seu, um dos administradores do Monte Pinho Investimento que travou a concessão do empréstimo em estalar de 18 milhões aos suportes. Se calhar era importante esclarecer isso também. Eu vou esclarecer. Isso é outra coisa absolutamente ofensiva. O Pedro Ventaneira é um grande profissional. Trabalhou comigo muitos anos e que foi para outra instituição financeira. Eu nem tinha conhecimento que tinha sido proposto a essa instituição uma operação de crédito. Não posso ter. Vocês sabem que as instituições financeiras são obrigadas... Não, mas ele sim. Não, mas ele também. As instituições financeiras são obrigadas a sigilo bancário. Não podem andar a discutir com terceiros de fora do banco as operações que tem. Portanto, eu não tive conhecimento dessa operação. Além disso, o Dr. Pedro Ventaneira não me decido sozinho em operações do Monte Pinho. Quer dizer, existe um concelho, existe uma comissão executiva e existe um concelho de crédito. Portanto, isto é absolutamente falso. É mentiroso e eu nunca tive conhecimento dessa operação. E isto é para exatamente lhe dizer a falta de caráter, a falta de categoria dessas informações que são dadas pelo Dr. Federico Varandas. e por isso é que eu acho que ele não é digno de lugar com a culpa. E não será digno, então, como diz, do seu apoio tem como objetivo voltar a participar numa corrida à liderança do Sporting. Não, não tenho nenhum objetivo e eu só venho alertar o Sporting. Porque a situação não está resolvida e agradeço a oportunidade que a SIC me deu. Porque, de facto, nós, não sei se querem que eu leia outra vez o que a SEM, não digam que também sou eu que manda a SEM vermos escrever os prospectos. Não, isso de facto, quando constava, também sou eu que mando o Ministro das Finanças e o seu Primeiro-Ministro em relação à Caixa Geral de Depósitos, sou eu que provavelmente mando na FOSUM e na Sonangol para obrigar o BCP a não se empenhar na venda das obrigações no BCP e também mando num novo banco. Portanto, quer dizer, eu afinal sou uma pessoa com uns poderes enormes em Portugal. Isto é absolutamente ridículo, é caricato e mostra, quer dizer, as pessoas não podem disfarçar a sua incompetência com mentiras e com notícias que justificam a sua total incompetência. Nem o Sporting vai conseguir sobreviver num mundo extremamente competitivo do futebol, como vocês sabem, e cada vez mais globalizado, através de operações de coração e de peditórios nacionais. E é isto que eu quero dizer. Eu tenho imensa pena não ser muito simpático, mas é aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. e, sobretudo, quando eu estou num estrangeiro e sou confrontado com notícias que são dadas em off a dizer que o empréstimo não está a correr bem e que sou eu que estou a boicotar um dos principais bancos do país, vocês compreendem e agradeço a vossa oportunidade que eu venha aqui dizer que eu não admito. Eu ajudei o Sporting muitas vezes, não tenho a pretensão de dizer que foi a pessoa que ajudou mais o Sporting na sua história, mas ajudei o Sporting muitas, muitas vezes. O meu tio-avô chamava-se José Alvalada e, portanto, eu não admito que alguém põe a causa o Sporting Cristo. José Maria Richardi, obrigado. Obrigado. e, portanto,